Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasil conquista mais três medalhas no Pan-Americano de Surf Brasil, continua brilhando no Pan-Americano de Surf em Santa Catalina, no Panamá. Neste sábado, aconteceram as finais de Longboard Stand Up Paddle masculino, com atletas brasileiros no pódio. No sortboard, o Brasil colocou três surfistas nas semifinais após o título feminino de Shloy Kalmon, o Brasil ficou com o bronze no Longboard masculino, na decisão o brasileiro, terminou em terceiro com total de 14,73 pontos, o ouro foi para o peruano Benoit Clemente com 15,46, a prata com 15,03 pontos para o uruguaio Julian Schweizer, que marcou dupla vitória do Brasil no Stand Up Paddle Wellington Reis, foi o segundo com 13,86 pontos e Luiz Diniz, foi o terceiro com 12,20 pontos. Terminou com pontuação total de 15,00, o Campeonato Pan-Americano de Surf se encerra com as semifinais e finais da sortboard neste domingo. Na categoria feminina, Silvana Lima se classificou para semifinais após vencer a bateria das quartas de final por 14,50 pontos. Nas quartas de final masculinas, Christian Kimerson também venceu com 15,20 pontos, enquanto Marcos Corrêa terminou em segundo lugar com 13,94 pontos em sua corrida.